Bora lá rapaziada, hoje é sexta-feira na Show Livre, pode crer, estamos e sempre estaremos de rolê 1970, é assim que eles faziam, e hoje, século XXI, é assim que a gente faz O verdadeiro funk está vivo É nóis que tá, é nóis que tá, então É nóis que tá, então É nóis que tá, é nóis que tá, então É nóis que tá Tô de rolê de boa pela quebrada, bermudão, altário e uma camisa listrada Numa nave da hora ou a pé na moral, várias meninas pensam tudo pagando qual Chega sexta-feira e não pode voltar, aquele rolê de responsa que é pra constar Já ligo meu mano pra ver o que acontece, é irmão e topião, vê se não esquece Chegamos no ponte, já tá daquele jeito, a boca é em peso, humildade e respeito Na pista tira o barato e trazemos as cortejo Do samba ao pop, do black, da chantaneja, visto uma gata Chego junto, pergunto seu nome, puxando o assunto Ela curtiu meu papo e na mesma sintonia A noite é uma criança, amanhã é outro dia É nóis que tá, é nóis que tá, então É nóis que tá, então É nóis que tá, é nóis que tá, então É nóis que tá Do bumbum e a caixa dá o peso do som O timbre do baixo dá o groove do boto Falante no talo, susto seu a milhão Falante de passo com o mic na mão De bamba a pampa, tô no peão A mão desrapa, só tem sangue bom Tem fogo, a fumaça, os band caça Digo, os homem gança e nada acha As minas de salto, o batom, o som O sol, gramasta, e flecha, o hit com o pagodinho É o que me faz feliz Samba no pé da morena A brisa, hoje eu tô facinho e só tiro onda De chave na mão, perto ronda Civic de macerate, canto a cia Foi o parça, ligou, doblando a esquina Do bonde da faca Do bonde os taxa Pelas folhas, maloca A causa tem que acer Os naipe mais rica de rolê De rolê É nóis que tá, é nóis que tá, então De rolê É nóis que tá, então De rolê Chorindo e tá, chorindo e tá, então É nóis que tá, de rolê É nóis que tá, é nóis que tá, então De rolê É nóis gritar Chirro-lê 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 É nóis gritar Chirro-lê Chirro-lê